Essas peças são concha rasa. Essas peças eu fiz quando eu testei o molde para o meu cliente e essa concha rasa é o mesmo projeto da escumadeira. A única diferença é que a escumadeira tem os furos e a concha rasa não. Mas se eu pegar uma concha rasa igual essa daqui e fizer os furos, ela vira uma escumadeira. Porque, como o próprio nome diz, essa concha aqui é um pouco mais plana, um pouco mais rasa do que o projeto da concha comum, do que o projeto da concha de pegar feijão. Essa concha aqui é menos funda do que a concha de pegar feijão. Tá legal?